Dois novos Brawlers na atualização, muitas novidades, você vai saber tudo sobre a atualização do Brawl Stars agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera seguinte, sim, temos uma novidade Brawl Talk no ar, isso mesmo Foi lançado, agora a pouco foi lançado o Brawl Talk com todas as novidades da atualização do Brawl Stars E por isso eu vim aqui com vocês ver esse vídeo em português, legendado em português, pra vocês poderem entender e a gente conversar um pouco sobre essas novidades Tem dois Brawlers novos, tem oito skins, tem muita coisa, os acessórios que vai dar um poder absurdo pro Brawl Stars Dá uma olhada, vamos ver junto e a gente conversa também sobre as novidades Vamos lá então, partiu o vídeo do Brawl Talk em português, vamos lá Meu Deus, olha que doideira, já começa ali com tudo né, a gente vai vendo aí algumas coisas novas né, inclusive um novo Brawler Bom, aparece aí o Ryan e o Danny pra poder falar a respeito, eles vão falar aí sobre a atualização que vai durar até maio Então são várias coisas que vão acontecer até maio Tem dois novos Brawlers, tem skins, novos desafios, novos ambientes, teve rework de Brawler também, então tem muita novidade legal Bom, eles estão falando agora que os acessórios dão uma habilidade diferenciada aí pra cada um dos Brawlers Mas tem que tomar cuidado, eles podem ser utilizados aí até algumas vezes, mas depois ele fica desabilitado totalmente né E eles falam até aqui nesse pedaço, eles são mais comuns do que os poderes estrelas Isso significa que você vai achar muito mais tranquilamente Vamos dar o playzão aqui de novo pra ficar ligado no que tá rolando Bom, eles são fáceis de usar, mas eles vão falar agora que é limitado o uso por partido E depois eles acabam ficando desabilitados, cara Olha que doideira, é tipo um poder estrela, você pode usar ele Sabe o que pode lembrar, e você que tá vendo aí de casa pode saber? Os poderes do rei e da rainha no Clash of Plants Durante o ataque ele se usa uma vez o poder E ele faz um diferenciado, no caso do rei ele chama alguns bárbaros, fica furioso e sai quebrando tudo Na rainha ela fica invisível e também invoca algumas arcadas também Então mais ou menos aí você tem uma ideia do que pode ser, do que pode vir aí Nesses poderes que vão ser utilizados só algumas vezes durante aí a partida que você tá jogando Então depois aí fica desabilitado Se você usou, vai, são duas vezes? Usou as duas, desabilita e aí você tem que continuar o jogo sem esse poder Mas deve dar uma boa ajuda aí né E é liberado a partir do nível 7 do Brawler Então parece que é um pouco mais comum Agora a gente vai começar a falar aí das novidades que vem em março Eles tão falando aí, primeira coisa aí é a Brawler A Jack, isso mesmo, a Jack tá aí pra vocês Vamos ver um pouquinho mais dela funcionando na arena Ela fica em cima de uma britadeira E ela vai batendo aí, o que acontece? A utilização dela, ela precisa chegar próximo dos adversários pra dar dano Você não precisa mirar, não precisa fazer nada Você chega perto do adversário, aperta o botão de dano lá E ele vai dar um terremoto no chão, porque é uma britadeira né E aí ele vai dar dano em todo mundo que tá ali por perto também É muito legal, bora dar uma olhada a mais aqui Nela em ação também Ela foi puxada ali e ela dá o dano e vazale Então ela vai acabar pegando aí em área né Vai dar o dano em área, se tiver muita coisa ali no meio Ela pode dar o dano em área também Uma coisa legal que vocês vão ver também É sobre o super dele O super da Jack aí é muito legal também Aí o dano que ele vai dando Você vai vendo que ele vai ver o dano ali Mas uma coisa muito legal é que ele puxa, o super dele Ele além de dar o dano, ele puxa o brawler pra perto da Jack Isso é muito legal Antes de começar a ver aí o Daryl aqui A gente fala um pouco mais desse novo brawler Bom, é uma britadeira A gente acertou no vídeo de ontem que a gente fez É uma britadeira A Jack fica em cima de uma britadeira Ela vai batendo no chão Por isso o dano em área ali em que estiver próximo dela Mas é aquilo Você tem que estar perto do brawler pra dar dano nele E o super, você dá o dano dele da mesma forma E todo mundo que tiver Todos os brawlers inimigos que tiverem naquela área Vão ser puxados pra perto dela também Então se tiver um outro brawler de suporte Acaba destruindo todos E aí você pode dar bom demais com esse brawler Bom, começamos aí com o remodel do Daryl Que tá aqui ó Todo modificado pra vocês Tá aí eu pausei pra vocês darem uma olhada Vamos continuar aqui ó Aí vocês veem ele na arena Muito legal Aqui tem o mascote Daryl Que é uma skin, né A skin do Daryl Só que ele é uma bola, né O mascote Daryl Do Daryl o mascote em português, né Bom, vamos ver mais ali também Aí você vê a utilização dele Tem também aí as skins estelares, né E uma das skins estelares é a IMZ A IMZ universitária College IMZ Tá muito bonito Tá bem legal mesmo E ela com a bolsinha ali Como se fosse uma universitária mesmo Muito legal Vamos ver outra aqui então A gente vê ela ali utilizada Essa aqui ficou também Essa aqui ó Que é a Peniureliuda sombria Tá muito bonita É a Peniureliuda Uma versão meio sombria dela E eu achei muito legal também A torreta tá animal também, hein Bom, depois dela a gente tem aí A grande novidade Essa daqui Calma, essa daqui tem muita coisa legal Bom, PSG Shelly A Shelly vestida com o uniforme Do PSG Dentro do Brawl Stars E a gente vai saber um pouquinho mais dela aqui ó Eles falam ali sobre a PSG Shelly E aí ele fala Espera, calma aí Eles mudam ali Colocam o uniforme da PSG Shelly E aí o que é legal Você vai conseguir ganhar ela gratuitamente Jogando a Copa PSG Isso mesmo A Copa PSG Que vai rolar dentro do jogo É como se fosse um torneio mundial Que a gente joga Que é aquele championship Que a gente joga pra participar do mundial Só que aqui Você tem nove vitórias Você vai precisar de nove vitórias E você pode perder quatro vezes Aqui tá desatualizado Pera aí que ele já vai falar sobre isso daí ó Você vai jogar ela E vai ganhar Só que todos os modos Desse desafio Todos são Brawl Ball Em vários mapas diferentes Isso é muito legal também E se você não ganhar o desafio né Se você não conseguir ganhar o desafio Não ganhou a Shelly Ainda ela vai vir na loja E você pode comprar ela também né Eles vão fazer a gracinha aqui ó Dá uma olhada aqui doideira Muito legal Eles falam ali Aí eles lembram Opa pera aí Tem mais uma coisa Aí volta O Ryan causando Voltando com a roupa dela E aí Eles falam ali também uma coisa Aqui ó Que agora tá realmente mais fácil De ganhar realmente Porque eles tem aí São nove vitórias Pra você poder ganhar essa skin E você pode perder Quatro vezes Exatamente Pode perder quatro vezes Ele até fala cinco vezes Mas são quatro vezes Que você pode perder Na quinta você tá fora Então não pode perder cinco Pode perder no máximo quatro E aí sim Ganhar nove vezes Essa é a ideia Aí eles voltam ali Pro modo normal Pra poder falar Tá brincadeira ali a zoeira Bom E aí eles falam Outra coisa também muito importante Os ingressos Sabe aqueles ingressos Os tickets Não terão mais Na próxima atualização Eles vão acabar Não vai vir mais em caixas Não vai vir mais Em nenhum lugar Então aproveite Utilize esses ingressos Pra ganhar caixas Porque vai ser retirado Eles tem outras ideias aí Pro futuro No Brawl Stars Quanto a isso Então Isso daí Aproveite o que você tiver De ingressos Já usa bastante Pra poder fazer caixa Porque vai acabar Ó Outra coisa que eles tem também É o sistema de underdog Sistema de underdog Nada mais é do que Diferenciar Sabe aquela questão de Muita gente Entrar na partida E aí cai um cara Com um nível Muito abaixo de você Seiscentos Você é o amigo Seiscentos você E um cara com cem Cai na partida junto Ou se você É nesse cara E cai caras gigantes Junto com você Você não vai sair prejudicado O cara que tiver menos troféu Vai perder menos troféus Se perder E vai ganhar mais troféus Se caso ganhar Que eles explicam direitinho Também sobre isso daí É uma maneira de deixar mais justo Também acabar aquelas Aquelas questões De você cair com um cara Muito mais forte Ou cair com um cara Muito mais fraco Aqui muito legal A gente viu a imagem Do mapa de futebol Já pro Provavelmente já pro Do PSG Challenge Que aqui ó Tem até o gol Realmente agora No Brawl Ball Ele tá muito bonito Realmente Os mapas também Passaram por uma Uma mudança Então vai ficar muito bonito Realmente Tá bem legal Atrás tem até aquelas Placas de patrocínio Tá muito bonito Realmente Vamos lá Vamos continuar vendo aqui ó Aqui ele explica direitinho Aqui fica aquilo que eu falei ó Anitta com 600 O Underdog com 600 E o El Primo com 135 Então há essa diferença sim Você não perde troféus Ou perde Ou ganha mais troféus Só aí balanceia ali um pouquinho Também Ó E eles falam Mas isso não é aí tudo Tem novidades Aí agora em abril Que eles vão trazer Em abril A gente até agora Falou de março Tudo isso vem em março Agora em abril O que tá chegando? Aí a gente já tem aí ó Três skins novas O Coach Mike O Bo Oros E a Jessie Tanuki Isso mesmo Deixa eu até mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver se consigo parar No momento certinho Aqui ó Aqui Tá aqui ó Ai meu Deus Aí aqui ó Olha ali ó O Dynamike com o Coach É o novo Dynamike Coach Que vocês viram ali Que eles mostram aqui Inclusive nessa skin Ali a gente viu ele Na arena Realmente O Coach Mike Tá muito bonito O Coach Mike Com duas bolas Ele vai jogando as bolas E atrás tem uma cesta Cheia de bolas Então ele joga as bolas E as bolas vão explodindo Tá muito bonita realmente Cara Tá muito bonita essa skin E aí Aí a grande novidade Vamos ver ó Olha isso daí cara Olha o que aparece Isso Mais um Brawler novo Em abril Em março Temos aí O Brawler da britadeira Né Jack Mas Em abril Temos mais um Brawler Já tem até o som dele O Brawler tá aí pra vocês Eu até dei uma olhada aqui ó Olha ele na arena Olha ele na arena aí ó Já participando Jogando ali algumas coisas Parece que ele me lembrou o Spike Até por conta disso daqui cara Deixa eu ver se eu volto Ó O super dele ó Ele joga ali ó E parece que cai um monte de plantas Não sei se é isso Mas me lembrou muito O Spike Até ó Até o dano dele ó Tá aqui também pra vocês verem Então É o novo Brawler aí Que eles não colocaram o nome ali ó Tá o nome do Ryan ali em cima Então Eles até colocam nos outros Mas esse daí Eles não colocaram Esses safadenhos Mas é isso Muito legal pra vocês Terem uma ideia aí Esse foi o vídeo aí Com o novo Brawler E também com as novidades Da Da atualização Tá aqui pra vocês Ó O novo Brawler Tá aqui pra vocês Pra vocês darem uma olhada também Ele até solta O super ali dele ó Tá aqui o super dele E ele de frente ali pra vocês É isso galera Muita novidade Muita coisa legal E A gente descobriu uma parte da atualização Descobriu a Jack aí Da britadeira Que vai dar o que falar também Mas Já temos a novidade De em abril Temos o novo Brawler Que a gente já tem A jogabilidade dele aí Mas A gente não jogou com ele ainda Nem a gente Então Assim que eu puder jogar Com o novo Brawler E até com a Jack Eu vou trazer pra vocês Provavelmente eu devo trazer pra vocês A Jack antes Então mano Não vacila Se inscreve aqui no canal agora Deixa o seu like Pra poder ajudar a galera aí Ver esse vídeo E ver também as novidades Do Brawl Stars Bom Espero que vocês tenham gostado Da novidade assim como eu Gostei também Achei muito legal Tudo muito bonito E com certeza Tô ansioso pra jogar Vocês tão vendo Que eu tô num lugar diferente aqui É porque eu tô num hotel Isso mesmo E não tinha como deixar de gravar pra vocês Bom É isso Saindo novidade Eu venho correndo Pra trazer pra vocês Porque tem muita coisa legal Então é isso Nos vemos Amanhã Ou será que antes Se liga só Tamo junto Um abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau